Pensando com a manhã que eu deveria te acende quando eu me entender, posso confiar em ti. O Senhor, eu quero te acende quando eu me entender, posso confiar em ti. Eu te sinto, Senhor, em ti na minha descansa Cada passo que eu der, seja onde estiver Quero te encarar, assim, cada vez que eu der O tempo é então, te esperar Te esperar, te esperar, que é tranquilidade Seguir em outro mar, favor O tempo é então, te esperar, que é tranquilidade Seguir em outro mar, que é tranquilidade Seguir em outro mar, que é tranquilidade Eu te sinto, Senhor, em ti na minha descansa Mas teus braços encontro o mar Pra repulsar Mesmo que os demores de bênção Podem cantar Confiando em sua proteção Podem entregar em suas mãos Tem que cuidar de mim, Senhor Ensina-me a descansa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau